Fala galera da Tricolor, estamos chegando com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor das Laranjitas. E antes de irmos à notícia, se você gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa, clique no link aqui da descrição e sabe de todos os detalhes. Bom galera, pelo segundo jogo consecutivo, o que o Natan entra, e entra bem, deixando boas impressões para o torcedor, inclusive marcando o gol. Nos últimos jogos, tanto contra o Corinthians, contra esse último, contra o Flamengo, o jogador entrou bem, participou da jogada e foi muito elogiado, tanto pelo técnico, quanto pela torcida. Galera, e se a gente for analisar, 3 ou 4 jogos atrás, o Natan também entrou e marcou gol com o passe de William Bigode. Galera, na minha opinião, o Natan tem que ser o titular, até porque é um jogador que ganha um pouco mais de meio milhão de reais por mês. O Fluminense brigou para ter esse jogador, o jogador tem mostrado um bom futebol. E desde a saída do Luiz Henrique, que o Fluminense não encaixou com esse meio atacante ali no time. Matheus Martins tem jogado muito mal, não tem feito boas partidas. Inclusive, foi substituído nesse último jogo contra o Flamengo. Galera, eu gostaria muito de ver o Natan no time titular do Flusão. E você, o que você acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.